Fala pessoal, bem-vindo ao canal Pizzaria Delivery de Sucesso e hoje no vídeo eu vou ensinar vocês a fazer uma fantástica massa de pizza doce é uma massa de pizza feita de chocolate ela é muito famosa essa massa de pizza vou passar pra vocês aqui e vou ensinar todo o passo a passo como fazer essa massa de pizza pra vocês se quiserem fazer na sua pizzaria e poder produzir suas pizzas doces em cima dessa massa de pizza de chocolate então se você não é inscrito ainda no canal aproveita, já se inscreve, deixa seu like deixa aí nos comentários as dúvidas que vocês têm e se quiserem montar uma pizzaria você ainda que não sabe nada e quer começar nesse negócio de pizzas montar uma pizzaria dele na sua casa e começar a faturar 5 mil reais todos os meses eu te ensino todo o passo a passo na descrição do vídeo tem o link do nosso curso você pode parcelar ele até 12 vezes e eu te ensino tudo, do zero até o dia da abertura da sua pizzaria pra você começar a trabalhar em casa então é isso pessoal, vamos pro conteúdo de hoje pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês a gente vai iniciar nossa receita vai fazer ela com meio quilo de farinha aqui eu tenho meio quilo de farinha nessa vasilha e eu vou acrescentar 100 gramas de chocolate 50% 100 gramas de chocolate 50% como o chocolate é bem leve a primeira coisa que eu vou misturar é o chocolate com a farinha então ó, com a ajuda de um fuê eu vou misturar a farinha com chocolate assim que ficar bem misturado a gente coloca o restante dos ingredientes secos pessoal, se vocês tiverem um fuê ajuda bastante tá agora a misturar o chocolate com a farinha o que que eu vou acrescentar aqui? vou acrescentar 5 gramas de fermento seco 5 gramas de fermento biológico seco e 5 gramas de sal aqui, esses são os ingredientes secos vou misturar novamente com o fuê bem misturado, tá aí muito importante pra depois a gente acrescentar os ingredientes líquidos pessoal, aqui terminei de misturar vou acrescentar os ingredientes líquidos aqui eu vou colocar 300 gramas de... desculpa vou acrescentar 280 gramas de água gelada e 20 gramas de óleo de soja vou misturar com as mãos até criar uma massa e a gente vai tirar aqui da vasilha pra gente poder sovar a massa essa massa, ela é um pouco mais seca um pouco mais rígida então a gente vai sovar até tentar deixar ela bem lisinha pessoal, aqui ó, consegui fazer uma massa ela não está sovada, tá vendo? ela ainda aparece um pouco do branco da farinha com chocolate agora eu vou pegar, tirar essa massa aqui ó da minha vasilha e aqui em cima a gente vai sovar lembrando que essa massa é bem mais seca que a massa comum tradicional de pizza por isso a quantidade diferente de gordura a quantidade diferente de água tá bom pessoal? pessoal, então ó, aqui eu vou sovar durante uns 10 minutinhos essa massa ela é um pouco mais pesada então a gente precisa colocar bastante ó mão na massa, deixar ela bem lisinha e ela não ficar quebradiça desse jeito que ela está aparentando agora ó então vamos lá, sovando a massa pessoal aqui ó, a minha massa já sovei ela ela ficou bem lisinha o que eu vou fazer? vou porcionar ela em pizzas em massas para pizza do tamanho de 25 centímetros de diâmetro aqui na nossa pizzaria as massas de 25 centímetros que são conhecidas como broto ou pequena elas pesam 180 gramas das salgadas a doce eu gosto que tenha mais ou menos 240 gramas para ela ficar com um pouco mais de massa, tá bom? é uma massa um pouquinho mais grossa e fica um pouco mais macia, tá? então ó, 240 gramas se der 250 não tem problema meio quilo de farinha vai render aqui quase 4 massas, tá? ó, quase 4 e aqui pessoal a gente vai fazer o que? ó, a gente vai bolear essa massa ó, repare que na hora que você pega a massa ela está sempre um pouco mais seca o chocolate faz isso, tá? ó então ó boleei a minha massa vou fazer isso com todas, tá? ó pessoal aqui ó as massas boleadas eu vou guardar em potinhos de 1 litro já passei óleo no potinho agora eu vou colocar a massa coloco assim passo óleo sobre a minha massa assim ó para ela crescer e vou tampar vou deixar ela na geladeira por 24 horas pelo menos se vocês quiserem utilizar ela no mesmo dia vocês podem deixar para fora da geladeira e esperar ela dobrar de tamanho volto com vocês para a gente fazer essa massa de chocolate e com o sabor de casadinho pessoal aqui ó 24 horas depois a minha massa, tá? vou mostrar para vocês a gente vai abrir e vai fazer essa pizza agora então ó vou colocar a farinha comum a gente não abre a pizza com chocolate não, tá? é com farinha e aqui pessoal ó é bem simples também coloco um pouco de farinha em cima da minha massa e vou tirando o ar dela lembra que eu falei essa massa ela é um pouco mais rígida mesmo tá bom? então não se espante ela não é tão tão fácil de manusear como uma massa de pizza salgada o chocolate faz com que aconteça isso tá bom? então eu vou abrir ela tirando o ar ó vou abrir ela até conseguir colocar as mãos dentro ó e vou deixar essa bordinha, tá? não podemos esquecer de deixar a bordinha e vou abrir ela no tamanho até de 25 até chegar aos 25 cm de diâmetro pessoal aqui a nossa massa já abri o que eu vou fazer? vou tirar todo esse excesso de farinha tiro todo o excesso de farinha da nossa massa pra gente colocar sobre a nossa telinha pessoal aqui já abri a minha massa já coloquei na telinha o que a gente vai fazer? a gente vai perfurar somente no centro da nossa massa terminamos de perfurar a gente vai passar óleo em volta da borda é muito importante passar o óleo tá? em volta da borda pra tirar esse esbranquiçado aqui ó da farinha pessoal agora um grande segredo tá? a gente vai utilizar creme de leite vocês vão colocar aqui ó umas 3 colheres de sopa de creme de leite e vão passar só no centro da massa que a gente vai pré-assar essa massa a 330 graus por 2 minutos e meio na verdade a gente só não vai pré-assar a gente vai finalizar ela no forno por completo agora ela vai sair do forno já assada a gente vai colocar o recheio depois nela levo pro forno e trago pra vocês verem o resultado pessoal aqui tirei a minha massa da pizza do forno massa de pizza do forno já pronta de chocolate ela já tá assada veja o que o centro não queima pra isso a gente passa o creme de leite pra não queimar o centro na hora que passar sem a cobertura o que a gente vai fazer agora a gente vai usar duas coberturas aqui eu tô utilizando essa de chocolate da Harold e essa de chocolate branco também da Harold o que a gente vai fazer da seguinte forma vocês vão fazer um bico fino não tão grosso também não exageradamente fino e a gente vai fazer listras aqui tá bom vou começar aqui com chocolate branco lembrando que vocês tem que tentar deixar o máximo igual uma listra com uma outra na largura aí eu venho e faço mais uma listra agora de chocolate ó e a gente vai intercalar desse jeito uma listra de chocolate branco e uma listra de chocolate preto só que tem que tomar muito cuidado pra não estragar o trabalho porque a gente ainda vai fazer um desenho sobre esse chocolate pessoal terminei o trabalho com o chocolate aqui vocês conseguem ver que tem que ter pelo menos proximidade nas espessuras das listras que vocês vão fazer agora com a ajuda de um palito de dente vocês vão fazer o seguinte trabalho vocês vão passar indo e depois vindo e assim vai ficar um trabalho bem bonito em cima da nossa pizza tá bom vou começar aqui então eu venho e depois penso na mesma espessura na mesma distância e faço o mesmo trabalho tá vendo como vai ficando mais bonita a nossa pizza ó isso valoriza o trabalho na hora da venda aqui pessoal ó as vezes fica um excesso de chocolate vocês podem limpar e ó e fazer novamente pessoal e tá aqui o resultado da nossa pizza veja como que ela fica bem bonita é uma pizza que fica mais cara por causa da massa cobertura pessoal aqui na minha cidade tá cobrando em média 49,90 na pizza bruto tem gente cobrando até 59,90 e 79,90 na pizza grande tá na bruto 49 a 59,90 e 79,90 na grande se essa não é a realidade da sua cidade você precisa fazer a ficha técnica aqui dessa pizza ver quanto que ela sai de custo pra você pra você colocar o preço de venda tá bom pessoal pessoal espero muito que vocês tenham gostado coloquem essa pizza no cardápio de vocês com certeza vai fazer muito sucesso aqui na nossa cidade na região ela é conhecida como casadinho chocolate preto e chocolate branco então é isso pessoal deixa um like se inscreva no canal e espero vocês no próximo vídeo